Nesta sexta, oito da noite, fique em casa para curtir o especial Live Santa Portal. Uma super apresentação do Grupo Feitiço ao vivo, direto do estúdio SB7. Os maiores sucessos do samba e MPB. Transmissão pela Santa Cecília TV, fanpage do Santa Portal ou pela nossa página no YouTube. Especial Live Santa Portal, Grupo Feitiço. Transmissão pela Santa Cecília TV